Vou te pegar, nessa é a galera do avião Que liga agora nessa nova onda Nessa aventura que é pura emoção Vou te pegar, seguindo as ondas do meu capitão O capitão tinha que acabar pagando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Olha a onda, olha a onda Vai te pegar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Vai te pegar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te jogar Molhou a barriguinha Molhou a sua carinha Molhou o seu pezinho Molhou o seu pezinho, deixa que eu vou te jogar Olha, balança pra cá, balança pra lá E sacudir o trem É, separar Balança pra cá, balança pra lá E sacudir o trem Maracanãzinho, todo mundo O capitão mandou O barulho disse o senhor Tchau, tchau, tchau O capitão mandou O barulho disse o senhor Olha a onda Abre!